Olá, meu nome é Ricardo. Vou ensinar aqui um exercício básico de entrada e saída frontal e lateral de perna. Primeiramente, muito importante, você saber qual é a sua base. Mais ou menos assim, você tem que sentir equilibrado. Do lado direito, do lado esquerdo, para frente e para trás. Você tem que ter o pleno domínio do seu equilíbrio. Você avança para frente, a base vem. Você recupera para trás, a base volta. A base é muito alternada. Muito alternada. Do lado, para o outro, para o giro. Eu troco. A base sempre é essa daqui. Guarda aqui, com o olho fechado. Não aqui. Para frente, para trás. Um lado, para o outro. Gira. Volta. Para cá. Volta. Então tá bom. Vamos lá. Eu posso vir para frente. Esquivando. Eu posso vir para o lado pendulando. O importante é você ter o pleno equilíbrio. Para poder fazer esquiva e os pernos. Esquivar. 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 Beleza? Valeu.